Fala pessoal, eu quero falar com vocês nesse vídeo de um assunto bem curioso e bem polêmico que é se o AutoCAD vai acabar ou não Como você deve saber, o AutoCAD é um programa muito utilizado por engenheiros, por arquitetos, por diversos profissionais Ele está no mercado há décadas, desde 1982 se eu não me engano E tem muita gente por aí falando que o AutoCAD vai parar de ser utilizado que todo mundo vai migrar para o BIM, mas eu discordo disso A sigla BIM, se você não conhece, se refere a Building Information Model Passando para o português, modelagem de informações de construção e ela envolve alguns outros softwares, como por exemplo o Revit, o ArchiCAD, entre outros E na minha opinião, a tecnologia BIM ao longo dos próximos anos vai sim começar a ser mais utilizada mas ela não vai descartar o uso do AutoCAD Além de milhares de pessoas já utilizarem o AutoCAD, todo mundo sabe também que ele é um programa muito mais simples de se trabalhar, de se mexer e fazer as suas criações do que por exemplo o Revit, o Revit é um programa mais difícil de se mexer Além também que o AutoCAD tem o seu formato universal, que é o DWG Como tem por aí, por exemplo, o PDF, o Word tem o seu formato .doc Para o AutoCAD o formato é o .dwg, que é muito simples, é um formato universal consegue abrir facilmente em qualquer computador, até mesmo no seu celular, se você tiver o aplicativo do AutoCAD Eu também quero mencionar aqui no vídeo que o AutoCAD não é só utilizado, por exemplo, por projetistas grandes projetos, grandes obras. Ele também é utilizado, por exemplo, para a criação de layout, de figuras, peças mecânicas e qualquer outro tipo de criação Na verdade ele é um software de desenho, então você consegue facilmente pegar aquilo, por exemplo, que você tem no papel e passar para o digital, passar isso para o seu computador E nessa questão ele é o melhor e o mais simples de ser utilizado Eu quero mencionar aqui alguns dos meus alunos, eu tenho cerca de quase 10 mil alunos, está no meu curso de AutoCAD atualmente e eu vejo que tem as mais variadas áreas, os mais diferentes tipos de profissionais que querem começar a utilizar o AutoCAD e se especializar nesse programa Por exemplo, um deles veio tirar algumas dúvidas e fazer algumas perguntas Ele mostrou realmente o trabalho dele, que era relacionado a fazer layouts de eventos, de festas, de shows Então ele montava a planta, onde seria o palco, onde seria o pessoal lá da área VIP, do camarote, onde seria a pista do show Então ele montava tudo isso no digital, muito bacana Outros alunos que também utilizam para marcenaria, criação de imóveis Tem aluno que fala que conseguiu redesenhar, fazer a planta baixa do seu apartamento, a planta baixa das suas caixas Então tem uma variedade muito grande, tem de todos os tipos, todas as áreas Então só para fechar o vídeo aqui, fechar o pensamento A tecnologia Beam, ela vai ser mais utilizada nos próximos anos? Sim O AutoCAD, ele vai cair em desuso? Vai parar de ser utilizado? Não, vai continuar sendo importante Eu quero também saber a sua opinião sobre o assunto Você utiliza algum software da tecnologia Beam? Você utiliza o AutoCAD? Você utiliza os dois? O que você acha sobre esse assunto, sobre esse vídeo? Você concorda? Você discorda? Deixa tudo aqui nos comentários, certo? Muito obrigado pelo seu tempo Também não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo Para esse conteúdo ser distribuído para mais pessoas E eu vejo você no próximo vídeo Eu vejo você no próximo vídeo Obrigado.